Olá, eu sou a Tati Alves, sou hostess do Estúdio SP e eu vou fazer uma maquiagem com vocês. Eu vou começar por um lápis bem básico, um azul bem discreto. Para fazer uma maquiagem dessa, é legal você ter noção que você tem que estar com uma roupa neutra. Você pega uma sombra, um tom mais escuro, que é o que você usou, e passa no côncavo, que aí você aprofunda. Eu vou usar o delineador agora. Vou pegar do meio do olho, só para o final, só para dar uma levantada, para dar uma esticadinha, sem ficar muito pesado. O próximo passo é para pessoas de olhos pequenos como os meus. É uma dica bem legal e básica. Você pega um lápis e passa bem rente ao cílio de baixo, mas não por dentro. Se você usar o lápis por dentro, ele diminui o olhar, diminui o olho. Então você usa, ao invés de interno, bem rente aos cílios. Depois dá uma esfumaçadinha de leve. É isso. E aí a gente vai para o mais importante, que é o rímel, meu bem. Agora para terminar, eu só passei um batonzinho básico. Eu acho que é legal passar um blushzinho básico também. É isso. Acho que está bom. Terminei. E agora é só caprichar na roupa e correr para a braça. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti